A Câmara Municipal de Jaraguá do Sul aprovou a moção que apela ao Governador do Estado e à Secretaria de Estado da Saúde para que tomem providências urgentes quanto à agilização no atendimento de pacientes na especialidade de neuroradiologia. A matéria de autoria do vereador Osmair Gadotti destaca as dificuldades enfrentadas pela Secretaria Municipal de Saúde e por moradores que têm recebido recorrentes negativas de atendimentos nessa especialidade. Nós temos 10 pacientes em Jaraguá do Sul que precisam desse atendimento. E precisam por quê? Porque dependem dele para continuar até mesmo sobrevivendo. Então, um risco iminente de morte e que a gente precisa com urgência resolver essa situação. Tivemos a regulação para Juivile, porém a máquina está quebrada. Para Florianópolis não foi aceita, para Mafra também não foi aceita. E nós estamos solicitando, através da Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina e ao Governador do Estado, para que agilize o quanto mais possível essa deliberação para que nós possamos ter o atendimento dessas pessoas que precisam com urgência. TEMMESTE TEMMESTE